E aí galera do canal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar o valor gasto da laje do nosso segundo andar E se você é novo por aqui, o meu nome é Josi E o meu é Lucas, então já se inscreve no canal, deixe seu like e assiste o vídeo até o final Bora! Então pessoal, para quem não nos acompanha ainda, chegou nesse vídeo aqui agora E não sabe, a gente mesmo que está fazendo a maioria das coisas aqui na nossa casa Então no final do vídeo a gente vai passar o valor de uma mão de obra Contando um pedreiro e uma ajudante Porém é a gente que está fazendo Então bora para os valores aqui que todo mundo está esperando, né? Eu vou começar falando o valor, estou com a colinha aqui O valor das coisas alugadas e das escolas Como a gente teve que alugar, comprar, desculpa Alguns pontaletes para fazer os beirais aqui, apoiar algumas vigas que a gente tinha Então a gente tinha cerca de 45 pontaletes aqui na obra já E a gente precisou comprar mais 40 E esses 40 pontaletes de 3 metros mais 20 pontaletes de 6 metros que a gente usou para escorar os beirais Ficou num valor de 618 reais A gente precisou também de 12 peças de andaime para fazer as cantoneiras dos beirais A gente teve beiral na casa toda aqui, só na parte de trás que não Que ficou num valor de 96 reais por 30 dias A gente também alugou no dia da concretagem um vibrador de concreto que ficou no valor de 70 reais Isso na diária A gente pegou num dia Como era final de semana, você pega na sexta-feira depois de um horário E entrega na segunda até um determinado horário também Daí conta uma diária só Conta uma diária só, se for precisar de sábado e domingo você paga uma diária só Aí agora eu vou passar os valores daqueles materiaizinhos pequenos que vai juntando, vai dando uma graninha boa Conduíte, a gente comprou um rolo daqueles do amarelo Do amarelo mesmo, que ficou no valor de 139,90 O rolo que ela falou, a medida dele é do 3 quartos Isso, aí teve também o arame torcido, 2 quilos, que ficou no valor de 85,02 Teve também aquele arame mais grosso, que é o arame 12, a numeração dele A gente usou 2 quilos e ficou no valor de 51 reais Aí teve uma fita isolante, 25,90 Prego de aço, 2 saquinhos a gente precisou comprar, pacotinho E ficou no valor de 59,30 Lembrando que a gente já tinha um pouco desses pregos de aço E os outros pregos normais sobrou muito aqui do primeiro andar Então o que a gente fazia? Os pedreiros deixavam cair, a gente ia lá, ia sair pescando, colocando tudo num balde Daí a gente usou tudo reutilizado Falando isso, o balde está aqui, está lotado de prego ali Alguns estão amassados, a gente vai desamassando para usar depois É uma boa economia, porque prego é uma coisa que a gente sabe que é caro também Cano de esgoto, a gente teve que deixar passando Nas paredes, como vocês sabem, por ser bloco estrutural E na laje também Aí a gente utilizou 3 metros, que ficou no valor de 28,35 Que é cano de esgoto de 40 Isso, aí teve também 10 caixinhas de spot Que ficou no valor de 51,80 Detalhe É, eu ia falar isso Detalhe, essas caixinhas a gente deu uma pesquisada Não é a caixinha própria para spot Porém a gente deu uma pesquisada A gente viu como que a gente podia adaptar para ela ficar A gente comprar uma coisa mais barata Eu vou deixar aqui uma foto da caixinha que a gente comprou A gente não sabe se vai dar certo ou não Então assim, se você quiser acompanhar nos diários de obras A gente vai falando tudo aqui para vocês Já se inscreve no canal Deixa aqui também uma foto de uma caixinha própria para spot O ruim da caixinha própria para spot É que ela tem o tamanho certo entre uma vigota e outra As vigotas da laje Porém, aí todos os spots teriam que ficar no meio de cada treliça E aqui a gente teve que medir o lugar certo O lugar que deu encostadinho na treliça Então, talvez... É uma desvantagem também Além do preço, né? É, ela é bem mais cara E a gente também comprou 14 caixinhas de luz Tanto menor quanto caixinha normal Para embutir as luzes Tanto luzes quanto pendentes Porque a gente não vai fazer rebaixo de gesso lá em cima É, se você não acompanha o canal Eu vou deixar aqui o link É, na descrição e no card Que a gente deixou o nosso pé direito lá em cima Com 2,60 Então não vai dar para fazer rebaixo de gesso Então a gente já teve que deixar tudo certinho As caixinhas de onde que ia ficar É, essas caixinhas ficam no valor de 56,55 Agora o Lucas vai continuar com os ferros É, isso aí é brabo, hein? Vamos lá A gente teve bastante ferragem aqui Por questão dos beirais Tem beirais em 3 lados, né? Da casa E teve beiral até de 90 centímetros 95, para ser exato Ficou É E daí A gente precisou de bastante ferro negativo Tipo, nesses beirais de 90 centímetros A gente teve que usar o negativo de 3 oitavos Então ficou um pouquinho caro isso daí Uma dica aí também é Se for fazer casa Colocando beiral Você vai gastar um pouquinho mais de ferro Se você fazer sem beiral Você vai gastar menos Não vai precisar de negativo É Tem o ferro E tem os pontalete para escorar Tem a questão do telhado Que vai contar mais também depois É, dá para fazer mão francesa A gente precisa também para escorar os beirais, né? Em vez dos pontaletes Só que aqui como é alvenaria estrutural A gente não quis ficar furando a parede Para amarrar as mãos francesas Ou ficar tentando pregar elas A gente prefirou comprar os pontaletes maiores Que escorar por fora mesmo as cantoneiras Isso Então foram 7 barras de 6.3 milímetros Que ficou no valor de 224,70 4 barras de 5.16 Que é 8 milímetros Que ficou no valor de 197,40 13 barras de 3 oitavos Que é o ferro de 10 Ficou no valor de 887,77 Duas malhas 15x15 Ficou no valor de 74,40 A gente colocou essas malhas 15x15 Por isso só duas Na parte aqui onde vai ficar a caixa d'água E daí depois no resto da casa A gente colocou a 20x20 mesmo Que ficou no valor de 1.357,92 18 malhas 20x20 18 malhas Agora eu vou falar a parte assim Um pouquinho mais salgada da laje O concreto Que a gente teve que pedir 9 metros cúbicos Que ficou no valor de 2.605 Fazendo a conta por metragem Ficou 290 Ia ficar mais caro A gente deu uma chorada A gente conseguiu parcelar esse valor 3 vezes Então foi muito E quando a gente foi cotar O rapaz falou assim Se fechar a semana que vem O valor já vai ser outro Que tá mudando quase todo dia Daí a gente falou Não, então vamos fechar agora A gente até correu pra terminar logo Pra poder concretar mais rápido Daí a gente fechou E conseguiu esse valor E ainda parcelado em 3 vezes Tanto a bomba quanto o concreto Ai gente, sinceramente Eu não sei o que tá acontecendo Com esse Brasil Com essa pandemia Acho que o povo tá dando a desculpa Da pandemia Pra aumentar o valor das coisas Não é possível Tá muito caro, né? Igual o meu pai contando lá Que quando ele construiu Há 20 anos atrás Não sei quem Que diminuiu o imposto Dos materiais de construção Chega a cair lágrima do olho Quando eu escuto uma coisa dessa Mas tudo bem Vou continuar A bomba ficou no valor de 550 Se você não viu o vídeo Dos valores da primeira laje Eu vou deixar aqui no card E na descrição O valor da bomba Se não me engano Ficou mais caro Do que dessa vez, né amor? Foi Porque a gente comprou O concreto num lugar E eles não tinha A bomba deles Pra aquele dia Aí eles Conseguiram um parceiro lá Só que a bomba Ficou bem mais cara Do que a gente pagou agora E a gente precisava Naquele dia Que a pessoa que tava fazendo aqui Ia viajar Então tinha que ser aquele dia E tal Aquela correria A gente acabou gastando um pouco mais Então é uma dica aí Pra vocês também, né? Se planejar E a laje pré-moldada Que são os isopores As treliças E as lajotas Se você não viu o vídeo A gente colocou lajota Somente nos beirais Pra ficar mais fácil Pra rebocar Não precisar usar Aquele produto Que gruda lá, né? Aí esses materiais Ficou no valor De 4.950 reais Lembrando que a laje de forro Ficou quase no mesmo valor Do que a laje de piso Aqui do primeiro andar Então a gente achou um absurdo É, lá a gente tá usando H8, né? Aqui foi H12 Esse daqui Quando recebeu o orçamento Quase teve um infarto O primeiro eu assustei Daí a gente foi Pesquisando e tal Daí a gente Achou até mais barato que esse Só que a gente ficou meio assim Que era um valor bem Era diferente, né? Dava uns 900, quase reais Uns 700 reais de diferença E era o único Mas ninguém conseguia fazer Esse valor Daí eu falei Não, vamos No mais ou menos Uma pessoa que tá bem avaliada Já porque Isso, que é importante É importante Não adianta ir só no mais barato É, exatamente Se você tá gostando do vídeo Não esquece de deixar o like, tá? Pra ajudar nosso vídeo Chegar pra mais pessoas Ajudar nosso canal Crescer cada vez mais E gratidão por vocês Que estão se inscrevendo também Então vamos ao valor total Valor total de material Somente de material agora, tá? Ficou 12.229 reais E um centavo Esse um centavo fez diferença Misericórdia Então, daí a gente pegou esse valor Dividiu pela metragem da nossa laje Deu 100 metros quadrados Então ficou no valor de 122.229 por metro quadrado Agora o Lucas vai falar Junto com a mão de obra, né? Vai fazer uma simulação A mão de obra A gente calculou Se você não viu Como a gente fez Da alvenaria do segundo andar também Que foi a gente que fez A gente fez a mesma coisa Pra passar pra vocês Uma estimativa de mão de obra A gente tá calculando aqui Um pedreiro trabalhando E uma ajudante Que é pedreiro ajudante E o valor do pedreiro Em 150 E ajudante 80 E a gente contou aqui Um total de Sete dias trabalhados Pra montagem da laje Que ficaria no valor De 1.050 do pedreiro E 580 de ajudante E isso tudo Ficaria, tipo Juntando mão de obra Os materiais Daria um valor de 13.839,01 Dividindo pela metragem Da nossa laje Daria 138,39 Por metro quadrado A gente não colocou O valor da mão de obra Porém a gente teve que Chamar um menino Pra nos ajudar Alguns dias Acho que ele veio Uns 4 dias Né? Uns 4, 5 dias Eu tenho marcado Mas eu não lembro Aí a gente teve que Chamar ele Mas como o valor É bem baixo A gente preferiu Deixar assim Do jeito que tá A simulação do pedreiro E do ajudante mesmo É, pra vocês também Que é uma estimativa Pra gente foi um caso A parte, né? Sim Tipo, pra levar As trilhas lá pra cima Eu não ia aguentar Ela não ia aguentar Tem coisas que não dá Então, daí eu chamei Uma pessoa pra me ajudar E ele A gente tava pagando Os 80 reais pra ele Isso, 80 reais o dia Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente gosta de fazer Esse tipo de vídeo Falando os valores reais Da nossa obra Pra vocês verem O quanto de coisas Que precisam O valor que fica Depois da pandemia Principalmente Mas pra vocês verem Que é possível também É, pra ter uma noção Antes de vocês começarem A meter a cara Que nem a gente fez E ver que talvez não dá Ou que eu tenho que esperar Mais um pouquinho E abrir mão de mais coisas Pra conseguir, né? Exatamente Então é bem importante Aí pra vocês também Se vocês gostaram Ficaram com a gente Até aqui agora Não esquece de avaliar O vídeo também Pra gente saber Se vocês estão gostando Do conteúdo Se a gente traz mais disso Ou de outras coisas Desde sua sugestão também Nos comentários Que isso nos ajuda bastante Se quiser deixar o valor De alguns materiais De vocês aí Na região de vocês Porque aqui a gente Tá no estado de São Paulo Que é importante falar também Porque varia aí De estado pra estado Tá variando de cidade Por cidade, né? É Aqui no interior de São Paulo Tá bem difícil Não é bem interior, né? É Mas É metropolitana É Mas o valor tá bem alto Então É isso, pessoal Até o próximo vídeo Falou! E o meu é Lucas Então já se inscreve no canal Deixe seu like E assiste o final Errou! Assiste o final A gente precisou também Alugar 12 peças de andaime Pra fazer esses beirais, né? Que tem que fazer as cantoneiras Pra... Buguei Pra receber a live, né? A gente parou o vídeo aqui Umas três vezes Pra fazer A conta certa aqui Que, nossa É muito detalhe É muita coisa mesmo Mas a gente gosta De fazer esse tipo de vídeo Pra vocês terem uma noção Até o próximo vídeo Não se esquece De se inscrever no canal Se você é novo E falou! Se ficou até aqui Não esquece de deixar o like Ah, é Tchau! 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 Tchau!